Eu quis amar Mas tive medo Eu quis salvar Teu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar É do teu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrei pra escola Perdão A minha casa Viva aberta Abre todas as portas Do meu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê, camarada Água de bebê, camarada Quadra de bebê Adeif Presente Para asửa No Pra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto